Terceiro, ô Marquinhos Vê esse menino aí, velho Alô, Renan E aí? Vida, Marquinhos Bora, fi! É o terceiro aí, ó Vam embora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Tchau! Nossa! Só pulei na bicicleta Vem aqui ó Olha lá ela ó Agora vai subir lisinho hein Aí ó Agora vai subir lisinho Aí ó Vamos buscar, vamos buscar Bora Estão bem Nossa que isso cara E aí E aí Jônio Botei a câmera aqui na árvore aqui cara Vem pra cá Eu vou lá em cima No drop lá Ah só Obrigado Nada Esse aí é do planeta E aí Ó E aí 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 E aí